E é isso aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo É galera, tá indo ali fazer uma aventurinha agora né, aventurinha assim né É pertinho aqui da cidade Aí eu tô indo atrás do meu mozão, abandonou eu desde segunda, desde ontem né Foi pra roça com os parentes dela E acabei ficando sozinho ali em casa Aí que foi hoje, acho que ela foi ontem né, ela ia voltar só na sexta Maria foi pra roça ontem e ia voltar na sexta Foi hoje na terça, já não aguentou, quer vir embora, mandou mensagem pra ela ir embora Eu tô com saudade do meu mozão dela E eu tô indo lá buscar ela rapaziada Tô zoando, foi tanto isso mano, eu tô de ontem pra cá, eu arruinei e comecei a gripar Eu tô até com o nariz aqui meio entupido, não sei se minha voz fica aí meio alterada aí, tá ligado É porque eu tô meio gripado e comecei a dar febre Então eu mandei mensagem pra ela, pedindo ela pra vir embora e ficar comigo Porque eu não tô muito legal, aí pra você ficar doente em casa é foda né Talvez eu arruine e estiver sozinho, não tem ninguém pra cuidar de mim, me enrolar E pedir ela pra voltar né, pra outro dia ela ir pra lá Na hora que eu melhorar ela ir lá pra roça de novo, pra ela passar uns dias lá né, é bom demais Quem não gosta de ir pra rocinha né, passar uns dias no meio da natureza e tal Até que nossa cidade aqui já pode dizer que nós somos no meio da natureza, interiorzinho né Não tem muita poluição, mas mesmo assim é pra roça pra você ir lá ficar isoladinho lá de boa Dar um tempinho na cidade é bom demais, dá uma relaxada né E é isso, tamo indo lá agora buscar ela na roça, não é tão longe daqui É bem pertinho, ainda bem que é perto né Se fosse longe eu ia do meio jeito Mas, então bora lá né rapaziada Ela me passou as coordenadas mais ou menos, ela foi de cá Mas os parentes dela, só que não tem carro pra ela voltar né Então eu tô indo buscar ela E também já faz bastante tempo que eu não trago um vídeo de moto aqui no canal né rapaziada Já quem sabe né meu, o canal no começo era mais vídeo de moto, motovlog E depois de um tempo eu mudei um pouco o meu conteúdo Mas eu gosto demais de gravar os videozinhos assim ainda hein Ainda mais que a gente ali buscar meu mozão né Meu trem No começo mesmo eu sempre chamava a maria do meu trem Não sei o que, o povo ficava nos comentários Ah cadê o trem, cadê não sei o que Tá vindo em busca dela Chegou a dar até uma nostalgia agora Chegou a dar até uma nostalgia agora galera Que no começo eu e Maria a gente gravava bastante vídeo assim né Quando a gente não morava junto ainda, a gente era só namorado E eu ia na casa dela buscar ela, eu gravava os vídeos saindo de casa né Galera tô indo ali agora buscar a Maria pra nós ir em tal lugar E passava lá na casa dela Tipo não na porra da casa dela, ela me esperava na pracinha Quem lembra aí, quem lembra das antigas, vai aí e deixa nos comentários Ela sempre tava me esperando na pracinha, chegava lá na pracinha Não tava na moto e nós partia gravar os conteúdos É só, velhos tempos, velhos tempos não né Isso tem o que mais ou menos dois anos atrás Passa rápido pra caramba Por isso que a gente tem que aproveitar cada momento da nossa vida Porque são únicos né, nunca volta E passa rápido demais né rapaziada Já há dois anos disso aí Até com os dias já vai fazer três anos Já que eu conheci a Maria Mano, é muito rápido Nem parece que tem estudo Mas é isso né rapaziada, deixa eu dar uma aceleradinha aqui mano Se estiver chegando ali perto da entrada ali Onde que ela falou comigo, que é a fazenda que ela tá É, eu volto com vocês Porque vai ser um pouquinho longe aqui agora Vai ir cansativo pra vocês ficarem assistindo Quando estiver chegando a entrada da fazenda ali Eu já volto com vocês, beleza? É nóis Estamos chegando aqui galerinha Depois da ponte, primeiro a esquerda Se não é vem carro aqui Deixa eu parar aqui do lado de cá primeiro Que eu sou grilado demais de entrar de uma vez Chegar de uma vez e entrar assim pra atravessar Acho que é aqui do outro, tá naquela cancela ali Ela falou a esquerda né Passou a ponta esquerda A esquerda é pra cá Pra cá direito Então tá pra cá, não é pra cá Olha aqui mais três vezes Deixa eu ver Nossa, e as portas tão trancadas aqui? Portão não, a cancela tá trancada Pera aí, deixa eu ver se tem sinal aqui Deixa eu ver se tem sinal, tem sinal, tem sinal Vai, mandou vir buscar Chega aqui o portão tá trancado Aqui não aparece na área privada né Só um minutinho galera Quer ver cadê a mulher aqui Porque ela falou que era a primeira esquerda Aqui essa cancela tá trancada Pera aí, deixa eu ver cadê ela aqui Ainda bem que aqui é perto da cidade Pega sinal Eu tô aqui na entrada aqui Na cancela aqui O portão tá trancado É um cadeadinho Como é que eu vou entrar de moto Alguns momentos depois Não é galera, vocês vão acreditar Ainda bem que o portão tá trancado Que não é a esquerda não Ela errou, é pra direita Depois da ponta Entra a direita Eu já ia entrando pra esquerda Ainda bem que tá trancado o portão É pra cá Ainda bem que tá trancado o portão Que é pra cá Não é pra cá Ela falou esquerda É a direita Leixela Vamos embora lá Pra cidade de cá eu já fui Se ela falasse que era pra cidade Aqui eu também não sei o nome Já passei aqui um cara de vez Agora o nome da fazenda aqui Eu não sei Passa devagar Que tem tanto tempo Tanto tempo que eu não passo De matar burro Então simbora Agora nós achamos a mulher Ainda bem que ela tava trancada mesmo Se não ia afundar pra lá E se a fazenda pra aquele lado Lá fosse longe Ia ia quebrar a cara, né? É pra cá Então agora nós estamos No caminho certo Ela falou que ia estar Na beira da pista Esperando Tipo assim Na porta da entrada da fazenda Entendeu? Pra mim não passar direto Não ia errar a fazenda Ela ia estar na estrada E aqui a estrada Eu sei que Não tem Encruziada nem nada Que é uma estrada só Então Acho que nós já estamos chegando Uhul Quem tem E quem tem saudade das trilhas aí, rapaziada? As trilhas eram daora, hein, mano? Você é louco Top, top, top Galera, animar aí Querer fazer as trilhas aí É só dar um salve Que nós faz Daora Sei que Hoje muitos Não tem Não tem mesmo Aquela disponibilidade Disponibilidade de antes, né? Antigamente Infelizmente Tem Nossa amiga Pila do Grau Que partiu, né? Não está mais entre nós Que era um dos principais Que animava as trilhas É Tem os outros Os outros Parceiros aí também, né? Que hoje trabalha Tem seu trampo e tal Naquela época A gente era Era só curtição E hoje a gente tem Vixe Hoje a gente tem Muita responsabilidade, né? Naquela época Eu nem tinha filho Não tinha Morava na casa da minha mãe Não pagava Nem nada E Era só pra gravar vídeo E zoar Trabalhava também, né? Também trabalhava De mototáxi Mas uma parte da galera Da época não trabalhava Era toda molecada Mais nova, né? E A hora que Partiu, partiu Hoje, não Hoje eles não tem Mais a mesma Disponibilidade De fazer as trilhas Igual a gente tinha antes Mas quem sabe Um dia, domingo Uma hora dessa A gente não marca Fazer uma resenha Ia ser top demais, hein? Pra gente relembrar Já estou chegando Aqui numa fazenda Aqui tem uma casinha Se fosse aqui Ela já estava Na beira da pista Em tanto tempo Que eu não andei Estrada de chão Que eu estou até Um pouco cabaço Parece que dá Saudade, hein, mano? Você está doido Agora aqui Tem uma encruziadinha Ali, ela ali, ó Ô, mulher de minha vida Não me abandona não, mulher Como é que você deixa Seu homem sozinho Doente em casa? Vem, minha mulher Ô, esqueci seu capacete Olha aqui, galera Veio adaptado aqui, ó Agora vai dar trabalho Pra tirar ela aqui Pera aí Parar a moto aqui, né? Agora é tentar Tirar esse capacete Que eu prendi Só pra não trazer No braço Pra não ficar no vídeo Eu dei uma Gambiarra aqui atrás Aqui Agora, como é que você fala Com o MIG? Você não sabe O que é esquerda e direita, não? Esquerda, não Que é direita Direita Pois é, você falou Com o MIG Passou a ponta Primeira à esquerda Ainda bem que a cancela Lá estava atracada Entra pra lá Porque você falou A esquerda Eu estava entrando Pra esquerda, ó Dá um beijo De pagada na galera Não, na galera não Um beijo só em mim, rapaz Ai, gente Não vai ter que ficar longe De mim, não Tem que ter cuidado lá Cuidado, homem Tá, dodói Armário Vai ficar longe Vem longe dessa mulher Um dia só Parece que a gente tem lidado Vai embora Eu não posso ficar longe Mais não Já fico preocupado Não fica longe assim Porque naquela vez Você foi pra São Paulo Nós ficou mais de um Ficou dois meses Três meses, eu acho Três meses Sem eu ver Se escoiou Meu Deus do céu Eu achei que ia ser pra sempre Mas graças a Deus Não, tá aqui, né Bora Muta Muta Bora pra casa Tô legal não, viu Não tô legal Galera, eu tô andando devagarzinho também Nem tô correndo muito assim, né Porque Eu não tô muito legal também não Tomei Tá ligado? Meio zonza Assim, por causa da febre que eu dei E Aí Aí É isso Tudio A mesa podia passar aqui por dentro Eu aqui já saí lá naquele lugar Onde que eu fazia trilha É, uai O que você acha? Vai encarar? Eu não sei como é que tá lá Porque aqui é mais perto Galera, aqui Aqui sai lá onde a gente fazia trilha Tá ligado? Eu já passei aqui demais Só que eu não sei Se Tá sujo Muito feio lá, tá ligado? Porque por aqui é mais perto Por aqui é onde que eu vim, né Aqui é mais perto E aí O que você acha? Tá churro Bora ver? Bora ver? Bora passar por aqui? Não pode chover Eu tô com medo de chover Tipo assim Aqui é mais perto Mas só que dá mais trabalho pra ir, né É Fica mais É Mais obstáculos Eu gosto da aventura Não tô Tô muito podendo aventurar Não, mas Bora por aqui Já tamo aqui, né Tamo na chuva pra moiar Então sim, bora A câmera que é a prova d'água mesmo Bora picar o pau Tem que ver se essas cancela Tá aberta também, né Agora é por um É qual cancela Acho que é essa de cá E agora? O que você acha? Vai por cima ou por baixo? Só por mais rápido Por baixo é mais rápido Só que eu acho que é mais feio O que, véi? Pode ficar seguro? Olha a blitz Olha a blitz ali na frente Os bichos pegou uma briga ali, maré Bora voltar Bora voltar Oh, oh, oh Vamos lá